Reginaldo Bosco da Silva, de 52 anos, é alcoólatra segundo a família. Ele está desaparecido desde o dia 19 de julho. Bebe demais, todo dia, e quando ele fica sem bebida, ele dá a chamada abstinência alcoólica, que eles falam, né? Aí ele tem crise convulsiva, ele tem alucinações, sabe? Eu lembro de uma época que ele corria em volta da casa atrás de nada. Mas aí o médico me explicou que a alucinação por falta do álcool, por causa da abstinência. Reginaldo toma medicação controlada, e essa não é a primeira vez que ele some. Em 2013 ele sumiu, mas apareceu no outro dia, não ficou muito tempo não. E a última vez foi esse ano, perto da Semana Santa, né? Ele sumiu numa segunda, e quando foi quinta-feira ele apareceu, um conhecido nosso achou e trouxe ele. Quais são as notícias que a senhora tem por último assim dele? Ele caiu, passou mal lá perto da Praça Marumbi, que o resgate recolheu ele, que ele entrou no HPS, e quando foi sete horas da noite, eu não sei se ele não quis ficar ou se eles deram alta. Até então um falou que o médico liberou, o outro falou que ele não quis ficar lá. O HPS informou que o paciente deu entrada no hospital no dia 19 de julho. Reginaldo da Silva não aguardou o atendimento e foi embora. Como não ficou internado, não precisou assinar um termo de responsabilidade pela saída. Agora, a família conta com a ajuda de quem tiver informações sobre o desaparecido. Além da internet, cartazes vão ser espalhados pela cidade para tentar localizar Reginaldo da Silva. Ele é uma pessoa doente, eu fico com medo das pessoas judiar com ele, achar que ele é maldoso. Ele não é uma pessoa má. Se você andar pelo bairro aqui e conversar com as pessoas, dá certo que ele é alcoólico, pior que ele incomoda. Mas a maioria dos pessoas daqui do bairro gostam dele.